A briga, amor! Sucesso! Momento, chão, filho Falando de amor Chega em casa três e meia da manhã O que que eu vou falar pra minha esposa? Era minha, amor? Esses dias que um dia eu ia caçar Pensar de estar em casa só te esperar Mas você não tem ouvido, sim Se quer ligou para o Ayrson Eu sou bom vivo, hein? Saindo com seus amigos sem me avisar Chegando em tarde, gasta te provocar E mesmo assim eu fui Mas sou só fiel, fiel pra quem? Eu sou bem que tem outra em meu lugar Eu sou bem de tudo, quero me contar Olha essa fonte aqui Porque não se explicou Quem é em rumo do show? Você tá certa, hein? Eu sou bem ruim Original Mas pense o pouco não tem nada a ver Meu filme obsessivo é medo de te perder Não me toca O Mil do Show No teclado Me diz que a miller é dançar Dançar e dar e c差но te esperar Mas você não vê ouvidos, hein? Se quer me curtir pra mim Com seus amigos sem me avisar Chegando em casa de casa pra me provocar E mesmo assim eu fui Mas você já fiel Pra que? Sabem que tem outra em meu lugar Sabem de tudo, velho, me conta Olha essa foto aqui Não queira se explicar Mas eu prometo, vou tentar mudar Só tentar Há só as chances Minha vida se resume a você Não me toca, não quero saber de mim Não me toca, não quero saber de abraço Não me toca, não quero saber do seu amor Não me toca, não quero saber de beijo Não me toca, não quero saber de abraço Não me toca, não quero saber do seu amor Não me toca, não quero saber do seu amor Não me toca, não quero saber do seu amor Não me toca dangers Não me toca, não quero saber de mim Não me toca, não quero saber de mim Não me toca A CIDADE NO BRASIL